o pessoal dando início mais um vídeo tutorial para vocês vai ser como você mudar o dns o seu celular android eu tô usando aqui o celular a 9 da samsung galaxy a 9 você faz assim desse jeito que eu vou explicar você vai na catraca você vai ter que tá na wifi tá você vai na catraca que é configuração aqui essa tá no meio do seu celular aqui tá azul aqui você dá uma selecionada nela fica tá você vai lá em cima em conexões se você não tiver conectado você ativa wifi ali tá eu acabei de ativar ativado entrou será que está em cima vai aparecer desse jeito você viu que acabou de conectar você vai pegar o seu dedo vai pressionar em cima do nome da sua wifi onde está escrito conectado vai pressionar e ficar um pouquinho tá até você ver aparecendo opções vai ficar desse jeito aí você dá uma pressionada segura aí vai ficar desse jeito aí ó você vai na agora na opção gerenciar configurações de rede baixo aqui ó e nessa próxima você vai marcar embaixo mostrar opções avançadas e nessa próxima você vai onde está escrito dhcp você vai dar um não selecionado aquela setinha e você vai ser escolher estático e aí vai aparecer o seu ip o gateway vai aparecer o dns lá embaixo você pode ver dois dns esse aí até da open muito bom tá mas eu vou ensinar como mudar aqui então botão do google aí tá o do dns1 e dns2 secundário primário tá você vai dar um clique no final tá depois do zero você bastante antes tá agora agora você vai na tecla do x no seu teclado aí e vai apagando agora você vai escrever oito no caso vai ser do google tá dns8.8 oito é tudo oito tá ou seja 8.8.8 tá legal no final tem ponto não dá é 8.8.8.8 aí você vai subir para cima fica salvar agora nota você vai no outro apagar também embaixo tá e agora você vai escrever oito ponto oito ponto quatro ponto quatro o secundário do google tá após feito isso se vai na opção salvar e vai e vai entrar reconectando tá já foi já está usando novo dns se por acaso a próxima vez não conectar você viu lá que é o com um IP fixo vai lá e muda o IP um pouquinho para cima por exemplo, se está o IP 110 você bota 112, 113 mas se entrar normalmente a gente não faz nada agora vamos lá vou testar a velocidade vou no site da minha conexão vou lá no Google minha conexão vou fazer um teste agora usando o DNS do Google fechar isso aqui vamos ver agora usando o DNS do Google tem muitas pessoas conectadas por isso que o ping está dando muito alto mas é porque tem muita pessoa conectada ainda mais se estiver vendo vídeo no Facebook vídeo no YouTube o ping está grandão mas a minha internet o ping dela é por volta de 20 por aí 20, 25 por aí está dando 13 MB é 12,43 é considerado 13 MB agora está legal a velocidade não está ruim não só que pegou um pegou um pegou um servidor lá de Rio Branco nossa, muito longe Rio Branco gostou aí da dica aí como você alterar seu DNS aí facinho né no celular tá eu vou ver se eu ensino como mudar no computador também tá usando esse novo DNS aí que começa com 1.1.1.1 obrigado por ver esse vídeo aí tchau até o próximo obrigado por ver aí tchau